Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Fernando Simplício e eu preparei esse material sobre o Modbus para a turma 11 do curso online da formação de programadores especialistas e microcontroladores PIC. Grande parte dos equipamentos, máquinas industriais, CLPs, possuem uma interface de comunicação por meio de um Modbus, de um protocolo Modbus, uma comunicação serial por meio de um protocolo Modbus. O interessante de você aprender a utilizar o protocolo Modbus é porque você vai poder, por exemplo, desenvolver os equipamentos que conversam por meio de uma rede. Então, se de repente você já tem um CLP, um controlador lógico programável, ou se de repente você queira construir algum sistema automatizado, utilizando a rede RS485, você pode muito bem usufruir dos benefícios do Modbus. Modbus. O Modbus está presente em muitos controladores, até mesmo dentro dos medidores de energia. Então, você pode comprar medidores de energia, por exemplo, da própria marca Schneider. Existem outros também aí no mercado, onde possui uma interface Modbus, que permite com que você possa fazer a leitura, basicamente, de todas as características elétricas dos medidores de energia. Com isso, tendo acesso a essas informações, é muito provável que você possa desenvolver um Gator IoT e possa monitorar seus equipamentos remotamente pela internet. O objetivo principal deste módulo, isso aqui é um módulo, é um curso que eu preparei para o pessoal da turma 11, do curso online da formação de programadores especialistas em microcontroladores PIC. Esse módulo tem como benefício, como propósito, ensinar a como desenvolver uma API, uma biblioteca inteira, utilizando o sistema Modbus RTU, que é o sistema Modbus cabeado. É interessante você aprender a utilizar o sistema Modbus, principalmente o RTU, visto que é o RTU que está sendo aplicado em grande parte desses equipamentos no qual eu listei. Aprendendo a desenvolver o sistema Modbus RTU, você será capaz de, primeiro de tudo, aprender a como construir uma biblioteca em C, com base de todo o funcionamento do protocolo Modbus, em cima de uma norma do protocolo Modbus. Então, isso é a oportunidade que você tem de aprender a como desenvolver isso. E o interessante dessas redes é porque ela possui a figura entre o master e o escravo. Você tem a figura de um master, que é responsável em realizar o pooling de leitura do escravo, e o escravo, propriamente em si, que é responsável em armazenar o conteúdo, tudo bem, dentro do seu banco de memórias, dentro de alguns registradores, tudo bem. E quando ele receber um comando, que passa a ser chamado de Function Code, os Function Code que é liberado pelo master, isso daí pode acarretar uma escrita de uma informação no endereço do escravo, assim como também o escravo pode, a partir do código recebido pelo master, do Function Code, ele pode tratar aquela informação como, por exemplo, uma operação de leitura, ler propriamente os registradores apontados pelos endereços do master, junto com esse pacote, e enviar essas informações para que o master possa processar e tomar as decisões. Então, dessa forma, repare que nós precisamos de duas bibliotecas. Uma biblioteca para se trabalhar no modo escravo, aonde, basicamente, você vai fazer a figura do slave, e nós precisamos também desenvolver uma biblioteca do lado do master, para que ele possa fazer o pooling de leitura ou de escrita no barramento serial, que pode ser serial RS-232, serial por meio de um cabo USB, ou simplesmente o RS-485. No nosso curso, eu vou mostrar para você a utilizar de duas formas, usando simplesmente o canal de comunicação serial e também o RS-485, dentro de um processo de comunicação half-duplex, para que você possa aprender a como realizar os endereçamentos, do bem conectar todos os seus escravos dentro de uma rede. Sem dúvida alguma, esse curso vai agregar muito no conhecimento de quem realmente quer desenvolver produtos, quem quer desenvolver equipamentos, utilizando microcontroladores. O grande diferencial desse curso é que eu ensino passo a passo a como desenvolver essas bibliotecas, o porquê de cada uma das funções, tudo bem como é que a gente pode desenvolver individualmente cada uma das funções. Normalmente, eu até listei algumas aqui, como por exemplo, a função 1, a função 3, a função 6, a função 16, que são funções que grande parte dos equipamentos dão suporte. A partir desses conhecimentos, é possível que você possa, por exemplo, realizar outras implementações, tais como, por exemplo, a operação de exceptions. Os exceptions, ele é muito importante, visto que é perigoso, de repente, algum software operando como um master, por exemplo, possa, de repente, fazer uma requisição em cima de um endereço fora do ranger, pré-especificado no escravo. Então, o escravo pode, por exemplo, mandar uma notificação. Isso também pode acontecer do lado do master. Então, quando a gente desenvolve uma biblioteca, o interessante é você realizar os primeiros passos, tanto do lado do escravo, depois do lado do master, depois você vai implementar os exceptions. E esses assuntos, eles são discutidos na turma 11 do curso online da formação de programadores especialistas em microcontroladores PIC. Esse curso, nós estamos com as vagas abertas, nós estamos iniciando agora a turma 11 e é uma grande oportunidade para que você realmente venha aprender, não somente a programar em C, a como se tornar um programador muito, mas muito melhor a nível de sistemas embarcados. Tudo bem? Então, você vai aprender praticamente tudo o que você precisa conhecer para desenvolver bons equipamentos em prol dos microcontroladores da família Microchip. Eu mesmo sou o instrutor desse curso, sou o criador desse curso, do qual eu realizo todo o suporte via fórum. Tudo bem? E agora, eu estou trazendo mais uma novidade para essa turma, que é a turma 11. Tudo bem? Então, além das aulas de USB, que já foram integradas, além das aulas de sistemas operacionais de tempo real, que também faz parte da turma 11, que faz parte da formação de programadores especialistas em microcontroladores PIC, agora, eu trouxe uma novidade, que são as aulas de redes e protocolos industriais, e vamos iniciar o nosso estudo em cima do Modbus RTU. Obviamente que esse curso não é um curso muito simples. Tudo bem? É um curso que requer muita participação do aluno. O aluno tem que participar. Tudo bem? As aulas estão previamente gravadas, mas é um curso com duração de seis meses. Então, de repente, se você tiver dificuldade na escola, de repente, você não está conseguindo conciliar os horários de trabalho. O bom de ser online é porque você pode fazer a qualquer hora. As aulas, você pode rever as aulas a qualquer momento. Tudo bem? E você tem um período que normalmente se estende, dependendo do plano que você aderir, até seis meses. Então, se você, por exemplo, participar comigo dessa turma 11, você vai estudar por volta até o mês de junho ou julho, dependendo do pacote que você aderir. Tudo bem? Então, é muito legal que você faça esse treinamento, porque você tem a oportunidade agora, não somente de fazer todas as aulas de programação C, as aulas de especialização no microcontrolador, que no total são mais de 350 aulas, além de você poder fazer as aulas de Bluetooth e Wi-Fi, e também aprender a trabalhar com sistemas operacionais de tempo real. E, obviamente, eu agreguei agora esse curso dentro da formação IoT, que são as aulas focadas no estudo do Modbus RTU, porque, sem dúvida alguma, grande parte das pessoas que utilizam microcontroladores desejam desenvolver automações. E grande parte dos equipamentos de baixo custo que nós encontramos no mercado, desde CLPs, alguns controladores, possuem interface Modbus. Tudo bem? E aí, desta forma, você vai poder ler essas informações, escrever dados nesses módulos, tudo bem? Colocar os seus devices em rede. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Eu vou tentar disponibilizar para vocês um breve web seminário, para que você possa entender exatamente um pouco mais sobre o protocolo Modbus, as diferenças que existem entre o modo ASCII e o modo RTU, e também irei comentar sobre o uso do TCP. Tudo bem? Eu vou preparar um web seminário e quero que você participe, junto comigo, desse web seminário. Esse vídeo aqui é um vídeo para mostrar para vocês as novidades que estão surgindo aí em cima da Turma 11, tá bom? Meu nome é Fernando Simplice, desejo que você faça parte dessa Turma 11, tá? E venha estudar comigo durante praticamente metade do ano de 2019 inteiro, tudo bem? Vamos aprender a trabalhar com programação, vamos aprender de verdade a construir os nossos próprios códigos, tudo bem? Ou pelo menos ter consciência do que nós estamos utilizando, o que nós estamos implementando, para que você possa, de maneira sólida, desenvolver os equipamentos tão desejados na área de IoT, na área de automação industrial, automação residencial, tudo bem? Para que você possa expandir no mercado, adicionando novos produtos, novas implementações, novas soluções automatizadas. E, obviamente, quanto mais internet das coisas, seus equipamentos tiver, né? As suas ideias tiverem aí de conectividade, com certeza vai ter muito mercado para você. Então, venha fazer a Turma 11 do curso online da formação de programadores especialíssimos e microcontroladores PIC, tá? Aqui embaixo, você vai encontrar o link de acesso à Turma 11, ao curso da Turma 11, tá bom? E qualquer eventual dúvida que você tiver, bom, já tem os contatos, cabe você falar com a gente aí, que eu vou ter um prazer em responder você, tá bom? Um grande abraço e nos vemos, então, até o web seminário, o web seminário gratuito sobre o sistema Modbus. Um grande abraço! Obrigado! 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 Obrigado!